E tem música no Cine Cultura, gente! Tem o MPB, Musical Popular Brasileiro, que conta a história de uma filial brasileira de uma empresa multinacional que recebe a visita de investidores estrangeiros. Para impressionar os gringos, eles pensam em fazer um espetáculo musical com um diretor para lá de nervoso, que no fim não consegue ficar para elaborar essa equipe e montar esse elenco. Por que será? Quer saber mais? Confira o bate-papo agora com o elenco, direção de Musical Popular Brasileiro. Recebo no Cine Cultura Jarbas Homem de Mel. Bem-vindo ao Cine Cultura mais uma vez. Muito obrigado a você. Jarbas, obrigado por nos receber no meio do ensaio. No meio dessa loucura aqui. O Musical Popular Brasileiro, esperadíssimo na vida de Márcio, chegando. Fala um pouco desse trabalho para nós. Bom, o Musical Popular Brasileiro é uma tentativa, na verdade é uma tentativa não, uma celebração da música popular brasileira e do humor popular brasileiro. A gente tem um texto, uma história que vai ser contada através dos arquéticos e do humor característico do teatro de revista. Não é um teatro de revista na sua estrutura, mas a gente resgata muito desse humor popular e dos personagens que permeiam o teatro de revista. Então, é muito engraçado. Tem um humor muito crítico, característico também da revista brasileira. E falando sobre a situação política atual. E trazendo pessoas. Trazendo pessoas e fazendo as pessoas refletirem como é que a gente pode mudar a cara do Brasil. A cara da cara do Brasil. Uma pergunta que a gente faz muito no espetáculo. E a seleção de músicas? Como que foi feito esse trabalho junto com o Guilherme Monte? Como que foi feito? Porque, olha, escutei gente, Clara Nunes. Eu falei, é apaixonante. Só citei uma. Mas você sabe que essa era uma preocupação nossa quando a gente começou, nas primeiras reuniões aí com os autores, porque a minha pergunta era, afinal de contas, de que é música popular brasileira? A gente vai falar de que período, de que vertente, né? Música popular brasileira é só Chico, Caetano, Gil, ou Pixinguinha, Carmen Miranda, Clara Nunes, samba, rock, pop rock, tudo é música popular brasileira. Então, como é que a gente vai fazer essa seleção? Essa era uma preocupação. Foi aí que veio a história também, a ideia da revista. Vamos colocar a música brasileira, popular brasileira, em revista. Então, a gente não tem esse compromisso de uma época, um estilo, uma vertente, né? Uma ou outra. Então, a gente tem, abriu o leque, assim. E aí a gente conseguiu, então, com isso, escolher as canções que serviam à nossa história. Então, as canções da música popular brasileira, elas não entram só para ilustrar um personagem ou redizer uma coisa que o texto já disse, né? A música entra como um fio condutor mesmo, contando a história. E a escolha do elenco, a Adriana Lessa, Tio Dalimadinho, um elenco tão gostoso, Danilo... Eu sempre primo por isso, assim, quando eu vou trabalhar, mesmo quando a produção é minha, é a minha da Cláudia, ou quando eu venho só dirigir, assim, eu tenho esse dom de escolher um elenco, graças a Deus que se dá bem e que a gente consegue construir juntos, sabe? E eu tenho muitos amigos talentosos, né? Eu tenho uma vida longa aí no teatro, no teatro musical, então, eu conheço muita gente boa. E aí eu vou chamando os amigos, pensando, pensando, pedindo para fazer... Falando de amigos, ano passado eu sei que você passou por uma dor muito grande, você, a Cláudia, com a partida do Tumura. É. Uma pessoa, assim, esplêndida, que eu conheci há muitos anos também. E eu fiquei vendo esse ensaio, todo vendo vocês, e disse, gente, o quanto que o Tumura não está vibrando com isso ao mesmo tempo, porque ele é a música, ele foi a música popular brasileira, no sentido de cantar a música no palco, né? Ele sempre estressou muito. Eu só queria citar isso, acho que é uma coisa... O Tumura, o Marcos Tumura, se você tiver algum vídeo dele para ilustrar... Tem, porque vai passar, por isso que eu estou falando. Porque o Tumura, quando a gente fala, a gente tem um pesar da falta dele, mas a gente lembra dele sempre com tanta alegria, que a gente fala de todos nós que estamos fazendo teatro musical, ele era a música, né? O Tumura era a voz, assim, era... Porque a gente passa a vida buscando um timbre, buscando uma técnica vocal, buscando qualquer coisa assim, e o Tumura, ele tinha uma voz abençoada, né? Um timbre abençoado, porque ele começava a cantar, a gente parava para ouvir, não interessava o que ele estava dizendo, como ele estava dizendo. E ele era abençoado, ele era uma pessoa abençoada, de oportunidades para todas as pessoas, respeito que ele tinha para o ser humano, uma coisa assim... Desculpa te perguntar, mas eu acho que... Não, eu adoro falar sobre ele. Eu adoro falar sobre ele. Não há como ver você e a Cláudia e não falar de Marcos Tumura ao mesmo tempo, porque eu sei que teve um significado imenso para vocês como pessoa. É, um companheiro de deslumbre a data, né? Ele foi... Sabe que eu cheguei em São Paulo em 1994, quando eu vim do Sul, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Ele já trabalhava com a Cláudia. Então a gente tem uma vida, assim, de companheirismo mesmo, assim, de trabalho e de amizade muito longa, né? Então faz falta demais o japonês. Mas o importante é que vocês toquem contigo. E esse espetáculo é a cara dele. É a cara dele. Eu imaginei, eu imaginei. Qual música você sabe que o Tumura ia cantar? Qual que você ia colocar? Esse bucurri da Kami Mirando, Tumura fazendo esse... O Renner faz bem demais também, mas... Porque o Tumura também tinha muito humor, né? Ele era muito engraçado. Um cantor excepcional, uma voz abençoada, mas um cara engraçado, que tinha um humor muito peculiar e um humor muito popular brasileiro. Então ele deve estar vibrando mesmo, porque esse espetáculo é a cara dele. 2 de março, em Teatro das Artes. Isso. Convite para quem está em casa. Por favor, vem nos assistir. Um espetáculo muito, muito engraçado. Boa música. Arranjos do Maestro Miguel Breamonte. Espetaculares. Vocês vão vir para cá, vocês vão ouvir um leque de músicas que há muito tempo vocês não escutam. E essas músicas combinadas com um texto muito engraçado da Douto Saleme e do Enéas. A coreografia da Cátia Barros, que é uma sumidade... Direção de Javes! Né, não tem que falar! Figurinos de Fábio Namatami, Miguel Breamonte, direção musical, Marco Lima na cenografia. Então, time de peso, fazendo um espetáculo muito, muito engraçado. Eu tenho certeza que você vai ser daqui muito mais feliz do que você chegou. Venha, não perca! Que convite bom, gente! Obrigado, Jardaz! Obrigado, Jardaz! Recebo mais uma vez um Cine Cultura Charles de Raut. Bem-vindo, Charles, assim! Obrigado! Tem que dar mão, sabe por quê? Tem que ser incrível. Dar mão, eu acho, e o melhor é de pessoas como você aqui em movimento e teatro brasileiro. Oh, que bacana! E acredita na cultura, porque, Charles, precisamos de produtores como você, que acreditam na música popular brasileira, trazendo um espetáculo chamado Musical Popular Brasileiro. E tá gostoso, não tá, Cris? Charles tá impressionante, arrepiante, direção deliciosa de Miguel Breamonte, direção musical, Jardaz, homem de melo, um elenco afiadíssimo, e olha, um trabalho em cena, com certeza, quem está em casa e vem pra esse teatro, pra esse personagem. Fala um pouco desse projeto, que com tecnologia, gente, pode falar aquela tecnologia? Pode, pode, a gente fala também. Fala um pouco dessas novidades, o que você está trazendo aqui pro Teatro das Artes, essa produção musical. Olha, pra mim é um prazer trabalhar com um time desses, assim, alguns eu já conheci o Jabas quando eu estava chegando aqui em São Paulo, hoje é um, acho que um dos nomes mais fortes do teatro musical aqui no Brasil, a Cátia Barros, também estava com bailarina, agora aqui, já em outros trabalhos já há um bom tempo, pela primeira vez trabalhando com o Miguel Breamonte, que é uma surpresa, um cara, além do talento que ele tem, ele morou na nossa cidade, morou lá, o pai dele mora lá. O pai dele mora em Atibaia, ele morou em Atibaia. Então, está sendo um prazer muito grande trabalhar com esse time de criadores, esse elenco maravilhoso, e esse que você percebeu um trechinho aqui do ensaio, você vê esse sete linhas maravilhoso, a gente tem, passando por toda, toda a nossa música popular brasileira. Charles, como que é produzir hoje, quando se fala em teatro, ainda mais teatro musical, tem um espaço imenso no país de anos para cá, como que é produzir um espetáculo como esse, o que envolve o produtor, para as pessoas terem uma ideia, esse resultado em ser um artista que você tem, mas tem um trabalho de dois anos atrás já começado, o resultado veio agora. Esse, no nosso caso, então, é um texto inédito, é um texto inédito que resgata a origem do teatro musical, nosso que é o teatro de revista, que é a nossa essência de teatro musical. Então, é todo um texto pensado, a escolha das músicas. É o texto do Enés Carlos Pereira e do Saleme. Como que você chegou até isso? Como que foi isso? Olha, o Enés foi meu amigo de faculdade na ECA, nós fizemos a ECA, há muito tempo atrás já, fizemos faculdade juntos de teatro na USP, na ECA, e aí ficou uma amizade, e aí teve outros projetos que eu já apresentei, já dirigi um infantil que ele escreveu, e aí quando a Renata Ferraz e o Silvio Ferraz, que são os produtores da agricultura, falaram da ideia, Charles, vamos pensar junto uma coisa que envolva o MTB, o musical, como é que a gente pode juntar vários nomes, que não seja só, como alguns outros musicais que fizeram muito bem homenagem a alguns nomes que já se foram da nossa música, mas era uma grande homenagem em geral, assim, sem delimitar um período ou um gênero musical. Aí na hora eu falei, olha, acho que por aqui, vamos por aqui, vamos por ali, como referência, na época, no começo da história, aquela música do Gabriel Pensador, que fala da música, uma música do Chico também, que homenageia vários autores, e aí eu falei, olha, acho que eu tenho um amigo que vai topar essa empreitada. Aí eu falei com o Enéas, ele adorou a ideia, passado um tempo ele já apresentou uma primeira sinopse, e que foi sendo trabalhado. O trabalho aqui está muito gostoso, é isso, que ninguém chega com nada fechado, o texto chegou, aí foi trabalhado pelo Jabas, pelo Miguel, pela Kátia, os autores voltam, trabalham juntos, e aí se sugerem um dia uma música testada, não deu certo, vem outra sugestão que fica melhor, então está muito gostoso o processo, assim. A Adriana, ela é essa, que ponto de equilíbrio ótimo nesse espetáculo, acho que todos compõem esse ponto de equilíbrio, mas a Adriana, ela realmente, ela é apaixonante de todas as formas. chegou e se encaixou como se estivesse desde o início do processo, uma coisa muito bacana, já tinha trabalhado com ela no Monólogos da Vagina, ela tem um musical bacana agora também, que foi o Cartola, enfim. Eu já fiz um trabalho lindo, realmente, eu não lembrava do Cartola, estava no Rio, inclusive, fez temporada no Rio, agora, em 2017. fez, e foi um espetáculo que teve bastante sucesso. E aqui, ela se encaixou nesse time, que tem o Renner de musicais, tem o Danilo, Moura, tem a Júlia na Dulce, enfim, tem um elenco recheado. Gente, olha que interessante, o Charles, ele me apresentou, tem, na entrada do Teatro das Artes, tem um banner grande, com todo o elenco, e a tecnologia, mais uma vez, participando do teatro. Isso é muito bom, a tecnologia e teatro, a projeção mapeada, foi uma das coisas que viram no teatro, foi um grande sucesso. E agora, essa questão da divulgação de uma forma diferente. a gente não pode citar, só quem vindo e passando, realmente, passando ali com o celular, vai sentir o que é, mas explica, mais ou menos, essa coisa da realidade ampliada. É, então, essa realidade ampliada, quem abaixar o app, vai ter essa surpresa. A gente tem algumas imagens, que a pessoa sinalizando, em cima dessas imagens, ela vai assistir vídeo, do espetáculo, vai ter acesso a fotos, a uma clipagem, vai poder conhecer o nosso processo, desde as audições, passando pelos ensaios, até chegar no espetáculo pronto. É importante a participação do público, cada vez mais entender o processo teatral, não é, Charles? Se envolver com o processo teatral, porque nós precisamos de público, precisamos de mais público, e a tecnologia hoje, tem uma fatia muito grande de adolescentes, né? Claro, eles ficam ligados o dia inteiro no tal do celular, nos mobiles, como se fala. É verdade. E aí, quando chega essa tecnologia, chega e é um atrativo a mais para trazer para dentro da sala de teatro, que é a nossa grande competição hoje, são com todas essas tecnologias. Então, ao invés de lutar contra elas, vamos trazer elas junto com a gente. Gente, muito legal isso. Não tem como a gente expressar para vocês em detalhes, porque é algo realmente que você tem que passar. Venha aqui no Teatro das Artes, vê se assistiu o espetáculo onde tudo, aproveita e passa teu celular em frente desse banner que você vai ver que resultado super legal. E o programa da peça também é outra surpresa que vai por essa linha. Vai por essa linha também no programa da peça. Você vai poder, no programa da peça, você vai ter tudo isso. Gente, isso é estranho. Charles, mais uma vez. Obrigado por participar do Cinecultura, Parabéns pelo trabalho antes de tudo. Você merece todo o nosso respeito porque pessoas como você que fazem a diferença com a nossa sociedade no meio cultural. Nada, e o espaço que você abre é essa dedicação, que você faz isso com muita dedicação. A gente que acompanha o Cinecultura já de muito tempo, bem bacana participar. Obrigado. Merda pra nós. Boa. Vou viajar no Carnaval. Devo me vacinar contra a febre amarela? Se você vai viajar para aproveitar a festa na Bahia, no Rio, em Minas Gerais, em São Paulo, ou em locais com matas e rios, fique atento. Se você nunca tomou a vacina, precisa tomar. Se você se vacinou antes, está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se dez dias antes de viajar. Febre amarela. Informação pra todos. Vacina pra quem precisa. Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. atibaia.sp.gov.br Aqui na Fasfarma, cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde é coisa séria na Fasfarma, com uma ampla linha de produtos em medicamentos, higiene pessoal, esportiva, genéricos, perfumaria e linha infantil, oferecendo os melhores preços com atendimento personalizado, além de estacionamento e disque entregas. Em Atibaia, você encontra duas lojas da rede Fasfarma, no bairro do Ovinópolis e no Jardim Cerejeiras. Ligue no 4412-0525 ou no 4412-4533 e faça o seu pedido. Se faz bem, a gente tem Rede Fasfarma. No Salgados Filadélfia, você encontra qualidade com preço justo em toda a sua linha de salgados, sucos e lanches. com a mais deliciosa coxinha da cidade que você encontra em diversos recheios, como frango, pernil, frango catupiry, frango cu cheddar e ainda coxinha de um quilo. Além de mini salgados para festas e eventos, venha saborear as delícias dos salgados Filadélfia em dois endereços, na loja 1 que fica na Avenida São Paulo, número 786, e loja 2 na Avenida Major Alvim, número 1200. ou faça a sua encomenda pelo telefone 3402 ou 978. Salgados Filadélfia. Qualidade com preço justo.